E aí, beleza pessoal? Aqui é o Leonardo do Portal Gamer.br E hoje a gente está continuando a gameplay do Batman Vamos ver então... Resgate comissário Gordon, volte até o Doutor... Tá, beleza, temos que voltar até lá Vamos lá, e eu queria saber pessoal, de vocês, o que vocês acham Do gameplay, como está... Hum... Interessante Cala a boca Será que tem alguém ali dentro, pessoal? Será? Pera aí... Aqui... Não... Será? Será que tem? Toma... Ah, defender, ué... Toma... Ataque Tonteador Ataque Tonteador Deixa eu ver aqui Ah, mesma coisa Que apertar o botão E Vamos pegar aqui Isso aqui para ganhar os pontinhos E ganhar troféus Toma... Vamos lá, não vamos perder tempo então pessoal Quero saber para vocês o que vocês estão achando do gameplay Ok, tá legal Ah, eu sei que ainda não tenho muitos inscritos Mas eu gostaria que todos os inscritos comentassem Ok Ah, puxa, estão muito altos Beleza, onde que eu tenho que entrar? Aqui Isso, exato, é aqui Que merda esse cara está falando? Hum... Você encontrou eles? Eles estão bem? Sim, eles estão segredos agora Batman! Nós temos outro problema Eu preciso voltar para a mansão Todas minhas notas de pesquisa estão lá Nós não podemos esquecer o Joker A sua mão sobre ele Não é segredo, Doctor A isla é uma zona de guerra Você não vai ter uma chance É o trabalho da minha vida Você realmente não tem a autoridade Eu vou chegar lá, Batman Você me perguntar É o tempo para um pouco de pagamento Eu não gosto Mas... Quem chamou o elevador? Não foi nós Ela está chegando do pão baixo Cash, pegue o Dr. Young Pegue suas notas E então encontre algum lugar seguro Para segurar Todos outros Vem para a sala de observação Barricade-se dentro O fogo está dentro de algum lugar E se você for sair Estou a sair Os caras armados Beleza então Os caras vão Não consigo pegar ele aqui Ah, vou pegar esse cara aqui Ah, merda Não consigo pegar ele aqui Não consigo pegar ele aqui Ah, vou pegar esse cara aqui Ah, merda Ah, merda O problema é que eu não vou conseguir pegar esse aqui O problema é que eu não vou conseguir pegar esse aqui Acho que eu consigo Cadê aquele cara? Ele está lá embaixo Os outros estão lá Consigo Consigo Consigo, consigo Pega Beleza Já deixa eu mirar Deixa eu mirar ali já Vai, 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 vai Ah, merda Apertei errado, apertei errado Vai, vai Beleza Na surdina Assim que o Batman age Na surdina Olha lá Vai ver o carinha agora Vai começar a se assustar Coisa que agora eu não sei Oh, Deus Eu encontrei alguém Aqui Vai, 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 vai Oh, será que ele me viu? Oh, vem Tomei uma metralhada na cara Que olha Tch Sai dai, você Vou Uh, uh Será que ele me viu? Uh, uh Será que ele me viu? Huh, tomei uma metralhada na cara Tch Tem uma porrada neles. Você viu onde ele foi? Andando para o outro lado. Vamos, Che! Onde ele foi? Onde ele foi? Ah, ele está lá embaixo. Por isso que não deu. Vamos ver onde ele vai. Vamos para lá. Vamos te trazer. O negócio massa é assim. Tem que ser um negócio de boa. Agora acho que ele vai encontrar o cara ali. Não vai encontrar o cara ali. Eu odeio hospitais. Sempre me dá as mentiras. Mano! 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 Fica ai! Mano! Está mortinho da Silva. Mortinho não, que o Batman não mata. Beleza, vamos seguir. Tem que seguir o Gordon. Para onde a gente tem que ir? Para lá. Deixa eu voltar ali no elevador. Acho que o elevador... Ah, o elevador abriu. Acho que dá para a gente usar. Não! Oh! Shit! Opa! Pera ai! Beleza, então... Vamos entrar no elevador... Ué? É muito fácil! Ah, pensem sobre isso. Eu achei que você está caído em uma caixa pequena. Uma caixa pequena. Estou ficando precariamente sobre uma caixa morta. O que eu digo que eu apenas peguei o centro de emergência de emergência de você como um zaca de papo? Diga boa noite, Batts! BOOM! Ahahahahahahahah! É claro, né? Não vai matar o Batman. Precisa para enfrentar suas férias. Todos eles! Ahahahahahah! Ahahahahaha! O que foi Batts? Porque está tossindo. Os tuberculose tem cura ai em. O que foi Batts? Porque está tossindo. O tuberculose tem cura ai em. Onde não tem um caixa? Isso é... Eles estão em tudo? Apenas contra o Mundo. São os cão-cão-cão-cão. Ah, pô! Ah, pô! Não! 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 Me lhe! Desculpe alguém! Não! Beleza então pessoal, vamos enfrentar o Doutor Crane, né, o espantalho, não dá pra entrar aqui, ali eu já sabia, e aqui, ah, aqui só com a garra, eu não tenho a garra ainda Vamos usar aqui, dois, por favor, isso, beleza, deixa eu botar um de novo, ah, que coringa tanto fica rindo, velho, bicho chato, velho Beleza então, vamos seguindo aqui, ah, acho que aqui é umas partes do elevador, não Puta merda Já estou indo Ah, aqui Porra, Batman, até foda, hein O troço está meio torto, velho, não nivela os bagulho direito aqui Ops, falecido, como assim, Gordon Que isso, o Batman está chapadão, tomou uma marihuana, nossa, se toma, se fuma, meu filho O cara, o cara... Por favor, deixe um pedaço em sua zona. Barbara, você está lá? Por favor, ligue seu telefone. Cegos. Microtério. Que que que? Kappa, stand up! Que que é isso? Não, não estou com medo agora. Você está aqui. Não estamos aqui. Não estamos aqui. Não estamos aqui. Vou sair daqui. Sai, 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 sai. Isso é demais para minha cabeça. Pera aí, como assim? Tá, vamos ali. Parece ser de filme de terror. Eu já vi o Batman não morre. Por que o Batman é um mocinho. Abrir mochila. Muito boa. É um zumbi. Ele deveria ter ficado com seu filho. Como um homem. Como um homem. Como um ninja, como um Batman. Não é como um Batman, é como um Batman. O Batman vai bater nele com um batirang. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Sentir um calafrio agora. Quem é esse então? Filho da Pooh. Filho da Pooh. Que massa azul a Batman. Ué. 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 O que é isso? Meu Deus. Apocalipse. Já deu para perceber que o Batman. Agora não parece que está mais. Mas ele está sob a influência do. Do espantalho né. Ah, quase. Do espantalho. Seu monstro. Tão na minha cabeça. Não! renta em uma forma de ir para suaca de estourar. Não! A tua cinturaída! Se agora euiauí esta. Não posso ir para a vida! 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 Vamos promover! E a minha fã é da minha fã! Não! Não posso! Se eu sou. Eu sou. Eu estou. Eu vou ficar. Eu morrer em casa! Deixa eu só... Subir aqui. Deixa ele passar de novo que eu vou subir. Porque eu não quero me arriscar ele me ver. Beleza, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, caceta. Beleza, que eu posso ficar de pé, mas... Não vou fazer. Aqui. Espero ele passar. Tem que... Vou esperar ele passar de novo. Aí agora vai ficar olhando aqui. Tranquilo, não se assuste aqui. Eu me caguei de medo que eu achei que ele ia me enxergar. Porque olha só, como é que ele não te enxerga velho. Sai de Zebul. Eu aconselho a esperar, porque ele é muito rápido ali para virar entende-se. Então não dá certo. Tá cara, explodiu porque... espontaneamente. É... lei da geração espontânea é lei da explosão espontânea. É Darwin. Eu vou te dar um batirangaço. Será que eu tenho que seguir? Tá, quando ele for olhar para cá eu vou sair correndo. É. Ah é, é exatamente isso. Eu vou te dar um batirangaço. Não, não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Agora sim. Deu pra ti meu bruxo. Já é. Não, não. Não, não. Volta, volta, volta. Volta, volta! Volta, volta! Volta! Beleza, então, pessoal. Conseguimos vencer o Dr. Crane. E é isso, então, pessoal. Parece que o Gordon morreu. E, infelizmente, agora não temos mais o nosso companheiro, no bom sentido. Se bem que o companheiro do Batman é o Robin e não tem nesse game. Brincadeira sem graça. Ok. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Foi um pouco curto, mas é tentar separar por chefões ou por missões, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. E no próximo episódio, vamos vingar a morte do Gordon, pessoal. Então, fiquem atentos ao próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem, comentem e fui. Valeu, pessoal.